Música Bem vindo ao meu canal No vídeo de hoje eu estou com esse notebook aqui Um RV411 Ele não liga nada, tá bom? Está morto, já coloquei carregador nele Não acende LED, não faz nada Eu vou estar desmontando ele Fazendo uma análise para ver se identifica Qual é o problema dele Pessoal, já estou aqui com a placa A primeira coisa que a gente pode notar É que o LED está aceso certinho Então a gente já vê que não deve ter nenhum curto aqui Na placa mãe, pelo menos na parte da entrada dela aqui Não deve ter Vamos começar medindo aqui o conector Vamos ver se tem uns 19 volts Vou testar aqui, vamos ver Pega aqui o multímetro Olha só, temos os 19 volts Vamos passar aqui agora Uma bobina Temos também Agora vamos seguir aqui, ó Essa trilha Temos aqui um MOSFET Temos 19 volts Temos 19 volts E aqui também temos 19 volts Vamos aqui, ó Temos 19 volts E aqui também temos 19 volts Então já deu para identificar que essa parte aqui, ó Da entrada Tá Tá tudo ok Vamos então Fazer alguns outros testes aqui Vamos medir aqui Se na BIOS No pino 8 Tem 3 volts Conforme dá para ver aqui E a gente não tem tensão nenhuma na BIOS Fazendo aqui uma análise visual Eu já Acho que identifiquei Um dos possíveis problemas Causadores do problema Aqui no... Deixa eu retirar aqui a fonte Aqui no Super IO Se vocês notarem Ele está com muita oxidação Vamos fazer uma limpeza aqui Vou verificar se... Se tem alguma trilha aqui que está rompida Então pessoal Eu fiz uma limpeza aqui Mas... Vou colocar aqui, ó Embora esteja feio A gente vai ter que melhorar isso aqui Mas não é ele o causador do problema Não tem nenhuma trilha rompida Eu vou estar retirando aqui o processador Tá bom E fazendo mais algumas medidas Então pessoal É... Após uma boa análise É... Eu identifiquei que essa área aqui, ó Ela estava toda em curto Aí eu fui tirando componente por componente Os MOSFET Levantei os capacitores Estava tudo ok Mas o curto continuou Eu vim aqui Para essa área Verifiquei que aqui também tinha curto Então fui tirando os capacitores Verificando Até que não tinha mais o que mexer Eu fui... É... O problema Aparentemente foi resolvido Vamos ligar aqui, ó O cabo agora De energia Pode ver, ó O LED já acendeu Vamos agora fazer Montar ele ali E vamos ver se ele vai Ligar e dar imagem Então pessoal Conforme vocês podem ver, ó LED aceso Coler gerando E o notebook Mostrou a imagem Normalmente, ó Tudo respondendo Então Mais um serviço aí Efetuado com sucesso Agora é Terminar, né Fazer a limpeza Trocar a pasta térmica Montar tudo direitinho Tá? Fazer as limpezas E entregar pro cliente Valeu pessoal Caso você tenha gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar um like Para receber novas dicas De manutenção De informática Inscreva aí no canal Até mais Fica com Deus E tchau 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 Tchau